Sem nada pra fazer, é nóis. Sem nada pra fazer, nada, né? Ou melhor, triste e solitário, tamo aqui na solidão, o que que a gente faz? Vamos fazer vídeo, vamos bater papo, o povo fica olhando assim, o cara fica conversando sozinho, a gente conversa com a câmera, o cara é doido. Não, não é que na nóis é doido, a gente conversa com a galera. Teve um que me perguntou, falou assim, cara, eu te vi esse dia atrás aí no semáforo, ia se conversando, mexendo nas mãos e tudo mais, um trem muito doido, moço, o que que é? Esse vai, nóis, é o canal Grandestino Channel, diretamente da Terra da Rainha, nóis cambada, tamo junto. Videozinho aí pra vocês aí, sem edição, na íntegra. Realidade nua e crua. Opa. Caminhoneiro ali na terra da tia Bet. Avento sai de onde se carrega aqui agora. Vamos tocar aqui pra pegar o rumo aqui da M25 ali, a rodovia, né? Isso aqui já tá a M4 aqui em cima aqui. Noturno, do jeito que alguns gostam. A galera que curte pra caralho aí, ó. Video noturno aí, panelzão do Vorveira. A estrada toda iluminada. Essa parte aqui é top também, né? Ela é cheia de umas concessionárias aí, uns hotéis, tem uns bagulho muito louco aí. Fica massa aí fazer as filmagens, né? Brentford. Fiz uma descarga aqui. Fiz outra aqui agora. Fiz uma lá do outro lado de lá. Pra que lado aqui? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, né? Esquerda, né? A4 M4, M4. Vamos pegar aqui o viaduto, ó. Já chega tocando terror aqui, ó. Aí, ó. Já chega entrando. Pronto, nós entramos. Quando eu desci aqui, tava tudo parado, né? Só que aí demorou um pouquinho. Já defluiu aí, né? O trânsito, né? Fluiu bastante, então já não tem mais nada, né? Mas quando eu tava vindo, tava tudo parado aqui, nessa... O sentido que eu tô indo agora aqui. É sentido sair da... Sair da cidade, né? E o povo tava... Obviamente aí, saindo do trabalho e tudo mais. Aquela coisa toda. Aquela treta toda. Junto daquela galera aí. Trava a rua. As estradas. As rodovias. Vira aquela zona. Agora já tá melhor, né? A diferença. A diferença. O pessoal tá perguntando aí, direto aí, sobre o PX, né? Eu tinha feito lá o vídeo lá do PX lá, falando que ia montar e tudo mais, né? É, não montei ainda porque eu tô esperando o cara passar o cabo pra mim, o cabo de força, né? O de corrente, né? E até hoje ele não... Não arrumou tempo. Ele não arrumou tempo nem pra colocar os bagulhos nesse caminhão aqui ainda, né? Tipo, a grilha na frente lá, a sainha lá embaixo. É... Aquelas coisas que ele vai colocar aqui, né? O cara lá tá completamente sem tempo, porque essas bostas aqui não param de quebrar, né? A oficina tá sempre cheia. Então, pra essas coisas supérfluas aí, né? Digamos assim. Porque não é... Digamos que não é coisas de primeiras necessidades, né? Vamos falar. Não é bens de primeiras necessidades, né? Montar um PX ou colocar a grilha cromada ali na frente, né? Digamos que a cesta básica é botar os caminhões pra rodar, né? Tipo, se você tá quebrando lá, o cara tem que tá ajeitando isso lá pra colocar pra rodar, né? Mas o importante é aquilo, né? Então, esses negócios assim de... Que pode ser feito em segundo caso, ele deixa mais pra frente. E eu não montei ainda por causa disso, porque... Tem que ser eles, né? Eu não posso mexer nisso aí. Uma que eu nem sei onde que mexe, né? Apesar que ele me mostrou ali na frente ali, onde é que pega o cabo de força ali, né? Mas mesmo assim, eu não posso mexer, né? Tem que ser eles, né? Porque mesmo sabendo, depois de dar alguma coisa errada aí, dar algum curto, queima algum treininho, queima o caminhão todo aí e pronto. E outra, tá na garantia o caminhão, né? Não é que a gente pode ficar fuçando em onde não deve, né? Então, tem que esperar ele, né? A gente tem que esperar a boa vontade e o tempo que o mecânico não tem. Pra passar um cabo, né? Porque eu quero colocar ele aqui em cima, aqui nessa... Nessa... Nessa parte de cima aqui. Foi o único lugar que eu achei aqui pra colocar ele, né? Porque aqui no meio aqui é cheio de botão, não dá. Então, o frontalzinho dele vai ficar aqui debaixo aqui do tacógrafo. Em cima, né? Mas por enquanto tá aí, tá? Não tá montado por causa disso aí. Porque senão eu já tava aqui já há muito tempo. Eu já tava brincando aí já. Então, a gente já tava pechizada há muito tempo, ó. Fizeram aí a primeira... Fizeram não, tem que fazer ainda, né? A primeira revisão nele? Ou já fizeram? Não sei se fizeram ou vai fazer esse final de semana agora. A primeira troca de óleo, de filtro, aquelas coisinhas básicas, né? E já tá com 11.373 quilômetros. E em um mês alguma coisinha, hein? 11.373 quilômetros rodados. Primeiro é a troca de óleo. E vamos ver se quando ele fizer essa... Essa revisão aí, ver se ele coloca o cabo pra gente, né? O do Polaco lá, ele já mexeu no dedo, já colocou as barrinhas cromadas, as sainhas, as rodas de alumínio. Só que deixou a grilha preta, né? Colocou a borda da grilha cromada, ficou até legal, porque essa grilha preta eu não curto não. Mas o jeito que ficou no dedo ali ficou até interessante, porque ficou as bordas cromadas. Então, tipo assim, deu aquele destaquezinho, né? E a sainha embaixo, o cromado aqui na maçanita da porta, as rodas cromadas, né? Era a que tava no dedo. Que eu acho que se eu não me engano, o dele também foi vendido. E a... O que é mais? Acho que só, né? Mas ficou interessante, ficou legal o dele lá. Ou acelera, ou vai, né? Aí, esfria todos os dois. Zé buceta, hein? Vai, quebrar seu galho, eu vou puxar pra cá. E aí, esfria todos os dois. Essa área aqui é do Ritro, no aeroporto. Aqui, acho que é uma milha agora, uma milha e alguma coisinha aí, um quilômetro e meio aí. A gente pega a rodovia, aquela outra, né? M25. Essa aqui direta, aqui, descendo ela direto, vai sair lá no País de Gadas. Vai sair lá em Newport, aqui os lugares lá, a gente vai carregar ferro lá. Tem muito chão aí pra baixo, aí. Terminal 1, 2, 3... Terminal 1, 2 e 3, Axe Bridge. Essa parte aqui é boa, porque é toda iluminada. A parte lá da emite, se a gente passar ali agora, também é toda iluminada. Então, fica legal ir às imagens. Esperando que não tenha aquela muvuca de carro. Vamos lá. M25, M25. M25, direção sul. Anti-horário. Pra cá. Bom, vamos ver se essa semana aí, né? Voltando ao sul do PX lá, se ele colocar o carro pra gente lá e eu monto ele. Aí a gente arruma uma frequência aí, pra quem tem PX em casa aí, quem tem PX no caminhão. Aí a gente dá uma brincada aí, né? Trocar aquela ideia. Ainda mais quem roda aqui na Europa, aqui, né? Quem tá pra essas bandas aqui. Ah, por enquanto é de boves, olha lá, ó. Tá livre, tá livre. Vamos puxar três faixas pra lá. Aí uma. Ó, vai mais uma. Não, só duas. Essa aqui já tá de boa. Agora aqui é direitão até chegar lá embaixo. Bem tranquilo, tá bem vazia. 100%. Terminal 5 e Terminal 4. Saída do Terminal 5 e Terminal 4. E é isso aí, caros amigos. Mais uma viagenzinha aí de Bob's de Relax com vocês aí. Acho que o primeiro posto aí que tiver aí eu vou parar pra pegar e comprar um café. Acabar de chegar lá depois, né? Mas nós já vamos tomando aquele miz de ego aí. Já pra ir dando aquela lavada no estômago, né? Vai ficar legal. Como sempre aí, curtir, deixa aquele like fodacho aí pra fortalecer a amizade. Novela pra marcha aí sempre aí com vocês. Deixa aqui aquele beijo na bunda. Até a próxima, galera. E fumo!